Tá afim de converter os seus arquivos sem dor de cabeça? Então conheça o One Converter da Wondershare, o melhor e mais completo conversor de arquivos da internet. Com ele você pode converter vídeos, áudios, comprimir arquivos, editar, gravar tela e também baixar vídeos de sites da internet. Além disso, a Wondershare tem um plano educacional com até 30% de desconto no produto. Então não perca tempo e converta já seus arquivos. O link do produto está na descrição. Agora sim, vamos pro vídeo. De todas as peças do computador, certamente o Watercooler é uma emblemática que muitas pessoas amam e algumas pessoas odeiam. E hoje trago pra vocês um vídeo atualizado sobre os prós e contras de ter um Watercooler no seu computador. Ah, espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá. Aliás, por falar em um Watercooler, lembrem-se que tá rolando uma Black Friday insana lá na nossa querida Power Up Informática. Então você terá descontos o mês inteiro e também terá os kits pré-montados novamente. Sem contar que tem tutoriais, manual de instrução e o canal deles está aí pra ajudar vocês. Então não perca tempo e passa lá, certo? Mas depois de ver esse vídeo. Voltando ao vídeo. E muitas pessoas optam pelo Watercooler justamente porque ele sempre teve essa impressão de ser muito superior a um Aircooler. Porque o Aircooler sempre sofreu com a limitação de espaço. Chegou uma hora que ele foi crescendo muito, não tinha mais onde colocar alumínio, não tinha mais onde colocar cobre. Então foi desenvolvido em meada de 2007, 2008, o nosso Watercooler sendo a Corsair aí provavelmente a marca mais famosa de todas. E o que é de verdade nisso? Pessoal, assim como o Aircooler, o Watercooler também sofre com muitos problemas. Tá, né? Muitos problemas. Mas sofre com alguns problemas. O principal deles, na minha humilde opinião, é que ele sempre sofre com temperatura ambiente. Então às vezes você tem uma casa ou um quarto, enfim, um computador que está muito quente, a tendência é que ele sofra mais do que o Aircooler por conta do líquido. O meu próprio Watercooler Custom sofre também. Quando está muito quente, eu até tiro às vezes a tampa ou o teto do gabinete para ajudar um pouco. Então essa questão de um Watercooler ser muito superior a um Aircooler é mito, tá? Vamos deixar isso aqui claro. Mito. Não é assim que funciona. Tudo depende da tecnologia e depende do que você está comparando. Se a gente pegar um Watercooler de entrada e comparar com o Nocta, não dá nem para, né? É até ofensa comparar uma coisa dessas com o Nocta, porque a diferença vai ser gigante pro Nocta. Enfim, então esse é o primeiro ponto negativo de um Watercooler. Geralmente ele sofre mais com temperatura ambiente. Ponto número dois é que ele tem mais peças para dar defeito. Não só a questão dos fãs que podem perder a qualidade com o passar dos anos, mas também a própria bomba. Eu já vi relatos de pessoas próximas a mim que compraram um Watercooler lá no Paraguai e quando chegaram em casa ele já veio com a bomba queimada e aí pra trocar com a Corsair foi uma dor de cabeça. É um ponto a se pensar. Quer dizer que vai dar defeito? Não, né? É um sistema geralmente simples dependendo do Watercooler e feito pra durar por muitos anos. Mas pode acontecer. Outro ponto negativo na minha concepção é o preço. Isso porque quando você pega um Watercooler, às vezes ele nem é muito bom. Às vezes ele tem o mesmo desempenho de um cooler bem de entrada, um air cooler bem de entrada, mas ele custa muito mais caro. E isso tá acontecendo cada vez mais porque tem cada vez mais LED, dava pra fazer um projeto mais simples, mas os caras quiseram colocar uma carcaça diferente que brilha e por aí vai, isso acaba encarecendo o produto. Então às vezes você paga 300 reais no Watercooler, acha que é muito bom e ele tem menos desempenho que um querido air cooler de 130 reais. Isso acontece, tá? Esses são os pontos negativos que mais... E outra, não tem essa de que o air cooler dá trabalho pra limpar o water cooler não, tá? O water cooler dá mais trabalho pra limpar, dependendo do tamanho do radiador. Vai por mim. Esses são os pontos negativos. Agora os pontos positivos, né? Os prós de você ter um water cooler. Geralmente você não vai ter nenhum tipo de incompatibilidade com memória, porque o air cooler, dependendo do tamanho ou da largura, ele acaba atrapalhando não só as memórias, né, de perfil mais alto, como também acabam atrapalhando o próprio gabinete. Tem air cooler que não cabe no gabinete, tem que tirar a tampa, é um inferno. Então esse é um ponto positivo do water cooler. Outro ponto positivo é que ele é muito versátil. Dependendo do gabinete que você tiver, você pode colocar na frente, o radiador em cima, do lado, embaixo. E o outro ponto também, que não pode faltar aqui, é o pinativo, mas é a estética, né? Muitas pessoas preferem, acham mais bonito, acham mais legal e acabam comprando por conta da estética. Às vezes o desempenho é uma porcaria, mas a pessoa quer a estética do water cooler. E eu creio que um outro ponto legal aqui pra gente colocar nessa lista é que tem muita marca de water cooler no Brasil. Então você consegue escolher bem uma marca legal, com um preço que te atraia, que dê pra você comprar. Tem muita marca boa. Então quando você olha pro air cooler, não tem tanta variedade assim, né? Tem muita marca que não vem pra cá. Prolimatec eu não conheço nenhuma loja aqui que venda. Noctur eu só sei de uma loja que vende. Alguns modelos da própria cooler máscara que nem vem pra cá. Corsair também, né? Então é complicado. Já water cooler você tem a roda, é um ponto pra gente colocar aqui. Mas agora eu quero finalizar esse vídeo deixando um ponto de vista pra vocês. Daí vocês levam pra vida de vocês ou não. Eu não sou muito fã de water cooler selado porque por muitos anos da minha vida eu sempre tive air cooler e sempre tive air coolers com desempenho absurdo. Então nunca me deu vontade de ter um water cooler porque ele sempre me soou mais caro do que os air coolers que eu tinha e com menos desempenho, certo? Então, eu sempre preferi que ou eu tivesse um air cooler ou um water cooler custom. Hoje eu tenho um water cooler custom e eu sei que pra muitas pessoas é um negócio muito caro. Assim como alguns water coolers selados de ponta também custam muito caro, né? Mais de mil reais. A minha opinião quanto a isso é, caso você queira algo diferenciado, você tem duas opções. Ou você monta um water cooler custom simples que seria com radiador de 120, uma bomba, um reservatóriozinho pequeno, né? Lembra da Power App? Coloca um fluido legal, colorido. Já fiz um vídeo só sobre isso, né? Sobre customização de water cooler e tal. Ou você modifica o seu water cooler selado. Então, às vezes você compra um water cooler selado, quer dar uma modificada, coloca uma bomba, coloca um bloco diferente com uma bomba adaptada. Ou às vezes até coloca um próprio reservatório no seu water cooler sem mexer em mais nada e faz uma coisa só sua, fica mais legal. E provavelmente com mais líquido você teria mais desempenho, né? Dependendo aí da pressão da bomba do seu water cooler. Basicamente, é isso que eu acho interessante, né? E aí fica a critério de vocês. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí nos comentários as suas dúvidas e suas experiências. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui!